Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Meia tonelada de droga foi apreendida no Careiro Castanho. A polícia prendeu o responsável pelo carregamento aqui na capital e encontrou armas e munições. Marcel Prestes Silva, de 31 anos, seria o responsável pelo transporte e distribuição da droga, segundo a polícia. Ele foi preso no São Raimundo, na zona sul da capital. Com ele, os policiais encontraram duas pistolas, munição e um fuzil. Esse armamento é utilizado pela equipe que vem escoltando a droga. A gente pode observar, inclusive, pela potência do fuzil, que é um fuzil novo, um fuzil americano. E podemos também observar o potencial que eles estão tendo agora para a escolta da droga. Depois da prisão, a polícia conseguiu chegar a esse carregamento de droga. Meia tonelada que estava escondida na comunidade Paraná do Araçá, no Careiro Castanho. O trabalho está sendo feito nesse sentido, para que não chegue aqui. A nossa equipe de inteligência, a nossa equipe de análise e a Secretaria de Inteligência está trabalhando para que isso realmente aconteça. Para que essa droga não chegue em Manaus e a gente consiga interceptá-la ainda no rio, ou então quando ela está sendo guardada ainda nas margens do rio, como essas últimas apreensões. É a segunda maior apreensão do ano. E a polícia acredita que ela tem relação com uma tonelada de drogas encontrada na região do Puraquecuara há uma semana. O material aparentemente é o mesmo, da mesma natureza, só estava num ponto diferente do rio. Então a gente acredita que seja do mesmo grupo. A polícia intensificou o combate ao tráfico nos rios que ficam no entorno de Manaus. Além da distância, que você não consegue perceber que é uma embarcação composta por criminosos, você não tem uma estabilidade da embarcação para fazer um tiro preciso, você tem a dificuldade de abordagem porque você pode ter acesso por todos os lados, e além da dificuldade de proteção para o policial. Então o risco é muito grande. Você precisa ter uma técnica muito apurada para diminuir o risco. E essa técnica que os policiais do Grupo Fera se utilizam para fazer essa abordagem. Tanto a droga apreendida hoje quanto o carregamento de uma tonelada da semana passada estavam identificados com as cores da bandeira colombiana. Foragidos do Compage são presos com armas e carros roubados ao tentar assaltar supermercado na zona centro-sul da cidade. Uma funcionária também foi presa por passar informações para os criminosos. Isaac Braga da Silva, conhecido como Bob, e o Alisson Ferreira, o Maranhão, foram presos na zona norte de Manaus. Tivemos a informação de que eles estariam arquitetando, planejando executar um roubo essa semana em um estabelecimento comercial no Adrianópolis. Com eles também foi presa Denise da Silva, de 27 anos. Ela era funcionária do supermercado e passava informações aos criminosos sobre a rotina do local. Ela estava tendo um relacionamento amoroso com o Isaac, que é o Bob. Então, em relação disso, segundo ela, no depoimento dela, ela disse que estava precisando de dinheiro. A ideia foi dela, ela que repassou as informações para ele, já que ele já tinha esse histórico de que era assaltante. Com o trio, foram encontrados três carros, um Classic, um Gol e uma S10. Todos roubados para realizar os assaltos na cidade, além de pistola calibre .38 e 15 munições intactas. Eles confessaram que esses veículos eram roubados e indicaram a localização desses veículos. E a equipe de investigação do 1º DIP, com apoio operacional do Grupo Fera e Seccional Sul, conseguiram recuperar esses veículos, que estavam abandonados, um no Petrópolis e outro no São Francisco. Os três vão ser encaminhados aos centros de detenção provisória. Vão responder pelos crimes de associação criminosa e porte ilegal de armas de fogo. O Tribunal de Contas do Estado notificou a Prefeitura de Manaus sobre o aumento da tarifa de ônibus. A conselheira Yara Lins dos Santos decidiu, no fim da manhã de hoje, não suspender o reajuste da tarifa de ônibus. Ela preferiu aguardar a manifestação da Prefeitura sobre o aumento. Deu prazo de cinco dias para receber alguma resposta da SMTU e da própria Prefeitura. Hoje teve sessão na Assembleia e logo no começo do ano legislativo, a bancada de oposição fez cobranças à nova mesa diretora da Casa. Foi um retorno até tranquilo, sem pressa, mas a bancada de oposição quer justamente o contrário. Pediu agilidade na apreciação de projetos de lei. Nós precisamos dinamizar mais, agilizar mais a tramitação legislativa. Ela tem sido muito lenta em alguns casos e muito rápida em outros casos. É preciso que haja um equilíbrio. Os deputados que fazem oposição ao governo são minoria na Casa. A gente espera que essa mesa possa agir com mais transparência em relação à tramitação dos projetos, à discussão das pautas que são debatidas no plenário, e principalmente os projetos que vêm do governo e dos outros poderes. O novo líder do governo diz que a ideia é discutir todos os detalhes das propostas, antes de qualquer decisão, e que essa é uma recomendação do governador. Eu me sinto na condição de um interlocutor do governo. Eu espero ser assim, porque nós temos uma bancada de 17 deputados, e que cada um, querendo, é também líder do governo aqui. O deputado Davi Almeida é o novo presidente da Casa. Uma das prioridades dele para este ano é a contenção de gastos. O número de comissões na Assembleia deve diminuir de 18 para 16. E ele pretende ainda leiloar prédios do Legislativo para usar o dinheiro na Assembleia. O Conselho Tutelar resgatou três crianças que foram abandonadas pela própria mãe aqui na capital. Ela teria deixado os filhos trancados para ir a uma festa. A repórter Priscila Mello acompanha o caso e tem mais informações. É isso mesmo. As crianças ficaram trancadas na casa três dias no bairro São José II. Segundo o Conselho Tutelar da Zona Leste da capital, os três são irmãos e foram deixados pela própria mãe que foi para uma festa. Eles foram ao local depois de uma disque denúncia da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. E as crianças foram encontradas desnutridas e abatidas. O menino mais velho de sete anos disse ao Conselheiro Tutelar que a mãe trancou eles em casa no último domingo, dia 29, e que eles conseguiam sair durante o dia pela caixa do ar-condicionado e voltavam para casa no fim da tarde pelo mesmo local. Quando eu cheguei, eu vi aquela situação, peguei as crianças, procurei uma família extensa, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, e ficou com a avó paterna, as crianças, levei para a Dépica o caso, já está na Dépica, e os procedimentos vão ser tomados. O pai mora no interior do Amazonas e a mãe foi denunciada por abandono de incapaz na delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. E o caso deve ser levado também ao juizado. As crianças de três, cinco e sete anos de idade estão sendo cuidadas pela avó paterna até que os procedimentos judiciais sejam feitos. Priscila Mello para o Jornal em Tempo. O Conselho Tutelar de Parintins resgatou uma menina de 11 anos que era usada para prostituição no município. Uma denúncia anônima levou a presidente do Conselho Tutelar de Parintins, Ivanez Oliveira, a resgatar uma garota de 11 anos de idade que estava sendo agenciada por integrante de uma rede de prostituição de crianças e adolescentes que vem agindo já há algum tempo na região. O caso dela específico já foi para a defensoria, já está lá na promotoria também. Então assim, a gente pede para a população que casos como esse venha à tona, que a pessoa que está fazendo isso também veja o que maldade está fazendo para essa criança, porque é um mal que se faz, porque além de agenciar, tem caso de agenciamento, tem caso de estrupo de vulnerável. O Conselho Tutelar descobriu que a garota que foi resgatada nesta manhã estava desaparecida de sua residência há cerca de 15 dias. O Conselho descobriu também que uma pessoa vinha mantendo a garota numa pousada no centro de Parintins. Com a aproximação das festas de carnaval em Parintins, o Conselho Tutelar e a Polícia vão realizar blitz nas pousadas e bares da cidade para combater a presença de menores nesses locais. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.